Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Darley Tomassi e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dividendos e buyback. E se você não sabe o que é o buyback, fica aí porque esse vídeo vai te mostrar o quão melhor é quando a empresa faz um buyback ao invés de colocar dinheiro no seu bolso. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando que ela tem a função de primeiro, remunerar os seus credores, porque é quem ela está pegando o dinheiro emprestado e os credores ela remunera através dos juros, porque os credores cobram juros, quem empresta o dinheiro cobra juros da empresa para que seja possível essa operação ser realizada. E, em segundo ponto, ela também remunerar os seus investidores, quem financia a empresa, porque quando ela emite novas ações, são os investidores que vão lá e compram. E aí, a empresa tem duas maneiras de remunerar os investidores. A primeira delas é através de dividendos e a segunda delas através do buyback. O buyback nada mais é do que a recompra de ações. E por muitas vezes a gente deixa isso passar. Mas, Darley, por que o buyback existe, a recompra de ações existe? Por que é que todas as empresas não pagam somente os dividendos? Não seria mais fácil? Sim, seria mais fácil só pagar os dividendos. Só que o Brasil hoje não tributa os dividendos, mas os Estados Unidos já tributam os dividendos, a Europa já tributa. Então, a partir do momento em que a empresa está pagando dividendos, ela está pagando mais tributos e você recebe uma fatia ainda menor. Para nós termos uma ideia, a Berkshire Hathaway, que até hoje é administrada pelo Warren Buffett e o Charlie Munger, são duas lendas do mercado financeiro, não distribui dividendos, apesar de ser uma das empresas mais lucrativas, com maior rentabilidade no mundo, com um crescimento super saudável, e não pagam dividendos de jeito nenhum, mesmo tendo lucro. Eles só realizam a recompra de ações. Os dividendos são pagos como parte de distribuição dos lucros em que a empresa gera. E aí a gente vai ter o payout. O payout é o percentual em que a empresa separa do seu caixa, separa do seu lucro para realizar os dividendos. Às vezes acontece que a empresa não tem lucro, mas ela tem um caixa reservado. E para atrair investidores que só olham para o dividend yield, ela distribui um dividendo gigante e faz com que as pessoas comprem essa empresa e façam o valor dela ir subindo, porque a demanda por aquela empresa está muito alta. Porém, quando você analisa somente o dividendo de forma isolada da empresa, é praticamente fechar o caixão. Você não tem segurança nenhuma de que aquela empresa vai continuar saudável, você não sabe quais são os próximos passos e isso pode fazer com que você seja arruinado no mercado de ações. E aí tem muita gente que fala, Ah, Darlê, eu não vou investir nos Estados Unidos. As empresas não pagam dividendos. Os dividendos são baixos. Blá, blá, blá. Mas é porque as pessoas vendem isso para você. Os gestores institucionais, os bancos do Brasil vendem isso para você para fazer com que você fique ali no home bias. O que é o home bias? É o viés de se investir somente na sua residência, no local onde você mora. Para você ter uma ideia, 95% da população russa investe somente na Rússia. E aí a gente vê o que a população está sofrendo. Enquanto os governantes estão lá no bem bom, eu não deveria falar da Rússia, porque o YouTube provavelmente vai me cortar, mas a gente está aqui para falar a verdade e para mostrar para você que eu não tenho vínculo com ninguém. Eu estou falando para você o que é verdade, o que é melhor para você e para mim. A partir do momento em que você investe no exterior, o seu dinheiro está alocado em outra jurisdição. Imagina quando começou aquela guerra, está toda aquela dificuldade até alimentar na Rússia e na Ucrânia. Se as pessoas tivessem pelo menos 50% do patrimônio delas nos Estados Unidos, era simplesmente fugir do país, foge, vai lá para um país do lado, pega um voo, vem para os Estados Unidos, saca o dinheiro e recomeça a vida, pessoal. Então, a partir do momento em que você investe no exterior, você está se protegendo do risco país, do risco sistemático. Estou falando que o Brasil vai acabar? Não. Mas você quer colocar todos os ovos em uma única cesta e fazer com que você possa perder tudo? Eu acredito que não. E é por isso que eu estou aqui criando esses vídeos, passando este conhecimento para vocês. Então, vamos falar do buyback, a recompra de ações. Quando a empresa faz isso, pessoal, ela vai no mercado, ela decide a quantidade e aí ela traz para dentro do caixa e cancela aquelas ações. Ou seja, eu montei um exemplozinho e eu vou colocar aí na tela para vocês, tá bom? E aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que uma empresa tenha 10 mil ações em circulação, tá bom? E o valor de mercado dessa empresa é de 1 milhão de reais. O que quer dizer que cada ação daquela empresa vale 100 reais. Lembrando que são valores fictícios, é simplesmente para ajudar vocês a entenderem o que é a recompra de ações, o buyback. Sendo assim, cada ação da empresa representa 0,01%, beleza? E aí se você tem 10 mil ações, você é dono completo daquela empresa. E aí os gestores pegam e olham para a empresa, pessoal, nossa ação está muito barata, está desvalorizada no mercado. Ao invés de nós distribuirmos os dividendos, vamos fazer a recompra de ações, porque se a gente distribuir os dividendos, vamos ter que pagar impostos para o governo e o nosso acionista recebe menos, então é menos atrativo. E aí eles decidem recomprar 2 mil ações, então a empresa agora tem apenas 8 mil ações em circulação no mercado, beleza? Diminuímos e aí temos 8 mil ações e temos o valor da empresa em seu mesmo patamar, 1 milhão de reais. Está vendo? Antes a gente tinha 10 mil ações e agora nós temos somente 8 mil. Diminuímos 2 mil ações em circulação. Então no início desse exemplo, a ação valia 100 reais. Depois da recompra, as ações passam a valer 125 reais. Olha só, você está praticamente recebendo um dividendo de 25%. Por quê? Simplesmente porque o seu patrimônio aumentou 25%, agora sua ação vale 125 reais. O que antes valia 100, vale 125 reais, porque um quarto de 100 são 25, beleza? Então se a gente fizer a conta, 125 vezes 8 mil, 1 milhão. A empresa continua com o mesmo valor, não precisou crescer, ela simplesmente realizou a recompra de ações através do lucro gerado e fez com que você tivesse um aumento de 25% em seu patrimônio. É basicamente um dividendo escondido. Então, por que as empresas fazem isso? Simplesmente porque é melhor para mim e para você que elas façam isso e evitem impostos. Principalmente quando a gente está falando de Estados Unidos, Europa e alguns outros países. No Brasil ainda não existe, mas acontece de os gestores ainda realizarem as compras. Então, vamos supor que os gestores iriam pagar 8, 10, 12% de dividendo. Eles nunca chegariam a pagar 25% de dividendo. Então é muito melhor eles realizarem a recompra das ações do que pagar um dividendo direto. Ele simplesmente está gerando valor para você através de uma boa gestão e através da geração de lucros e da recompra de ações e faz com que o seu patrimônio cresça muito mais do que simplesmente pelo pagamento de dividendos. Até porque, me diz, o que você acha? Você acha que o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Bill Gates, o Elon Musk ou qualquer outra pessoa que seja hoje um gestor de uma empresa, vamos colocar alguns gestores do mercado financeiro. Ray Dalio, Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Ekman. Quem que você acha que vai gerir melhor o dinheiro? Você acha que você tem mais capacidade do que eles para gerir? Se você tem ou se eu tivesse, por que eu não estou no lugar deles? Então, ao investir você também está confiando nessas pessoas, você está confiando que eles vão fazer um bom trabalho. Então, eu prefiro que eles façam a recompra de ações e continuem crescendo. E se não fizerem a recompra de ações, invistam em novos projetos para gerar ainda mais valor, para o valor da ação subir cada vez mais. E para vocês terem uma ideia, estou colocando aí na tela, a Apple fez o pagamento de dividendos e realizou o buyback. Por que ela fez essas duas coisas? Uma, ela viu que a ação está ali um pouco desvalorizada, na visão dos gestores, do Tim Cook, e também não está tanto a ponto dela pegar todo o lucro e realizar o buyback. Então, ela fez a divisão, vamos fazer um pouquinho de pagamento de dividendos e vamos realizar o buyback. Então, faz essa mescla, paga menos impostos e você e eu ganhamos. Claro, se você for acionista da Apple, assim como eu sou. Então, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer esse conceito para vocês, para que vocês não fiquem com essa coisa na cabeça de que investir nos Estados Unidos não vale a pena porque as empresas não pagam dividendos. Ela pode não pagar para você diretamente, não vai diretamente para o seu bolso, mas ela faz com que o seu patrimônio cresça. Se você gostou desse conteúdo, se você agora já domina o que é um buyback, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele comentário e compartilhar com aqueles 10 mil melhores amigos. Tamo junto e é só o começo. E aí E aí E aí E aí E aí